Salve galera, o conteúdo dessa live aqui foi retirado lá do meu canal na Twitch, beleza? Julio Games 25 01 Tem que comprar, tá com dinheiro? Tá, né? Tem Eu recomendo, ó, eu tô vendo pela sua live O segundo, caraca, isso é massa, véi Esse último, caralho Tem um negócio de madeira, véi, gigantesco Doideira Vou usar ele É o último, né? O último Aham Coloquei ele Estou editando aqui o meu Eu vou continuar, gente Ah, eu vou pegar esse aqui mesmo Tá Tô botando o pneu de Foda a garagem Tem que botar o módulo aqui de carroceria Tá indo na garagem Tô te seguindo Legal O da roça Opa Ê, buzina forte Vem aqui, ó, nesse quadradinho Aí, pronto Aí você ganha um negócio pro caminhão Opa, conseguiu a melhoria? Qual botão que aperto? É, aqui no meu é quadrado Aí em cima Ué, não parece nada pra mim? Ok Pra mim não parece nada Você vai querer esse caminhão mesmo, né? Melhor a que tem a caçamba, não? É, é verdade, né? Esse caminhão aí é sampa madeira, né? É Resgata ele Aí vai pra garagem direto Tá Eu não sei como é que faz isso no teclado Eu tô jogando no controle Ah, é setinha pra cima Ah, já conseguiu Qual que eu pego? Pega um tipo meu aqui Peraí, eu vou guardar aqui Eu te ajudo Já peguei já Resgatei Tá Qual você pegou? Pegou o que já tinha aqui Mas você mexeu nele? Tem como melhorar Não, acho que tá bom Eu só quero me divertir Pegou o que já falta Acho que chegamos a fazer remédio aí Tá Volta aí Tá Você tá puxando eu? Nem que você tá parado Bora Bora Vou pegar o controle aqui Vou usar o controle agora Tá Eu tô a primeira pessoa É Eu não Parou Vamos tentar subir aqui É aqui em cima a torre Acho que é só você me seguir que tem como Beleza? Meio arriscado Bora Também eu aguento Tá vindo? Tô vindo Tá É só seguir o rastro da destruição Boa Eu lembro que na época a gente fazia isso aí Só tomava Aqui tá aberto Pode vir, pode vir Aí chegamos Calma Tem uma árvore grande aqui Tem uma árvore grande aqui Tem que Tem que deblar Vou superar aqui em cima Boa 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 Vamos, vamos Acelera Calma Tem uma árvore aqui Tem que manobrar Aí Não, a gente vai ficar enroscado Lembra da gente no rio? Aham Cara, aquela vez foi doida Caramba Que? Cantando aqui Eu te vendo ali já Tá perto Boa, boa Consegui Consegui Mas tem que observar aí Pra abrir seu mapa Eita Poxa Foi pela pedra Deixa eu passar aí Consegui Tô marcando aqui O próximo caminho Já Tô marcando o caminho Tá Tá Ele é meio rochoso Mas Temos que seguir Não tem jeito É a vida Bora É um jogo Na verdade Pra cá Essa direção Nossa Aqui é íngreme Aham Meio rochoso É Muita rocha Eixi Engasguei Engasguei Aê Nossa Aqui é difícil Cara Apertado Capotei Parabéns Você consegue desvirar Será? Você me viu Capotando de longe Foi engraçado Não Aqui é Cê é cabessudo Cê quer passar Onde não dá Mas aqui dá pra passar Eu que errei mesmo Erro do motorista E eu não consigo Fazer nada Tô tentando achar Uma árvore Ali Tenta me empurrar Vou me puxar Com guincho Procurando aqui Cadê o guincho? É fixar guincho Primeiro Você pode ir com o mouse Se quiser É mais fácil Você clica em fixar guincho Vai com o mouse Aí a bota na bolinha De seu caminhão E na bolinha do meu Entendeu? Fica mais fácil Que eu posso Tá Aí só dá ré E apertando o triângulo No controle O triângulo é o guincho Tá Aí soltou Só faltar você Vou prender Vou prender Pode vir Vem cá que eu vou prender Pode ir Força Tá Tá arrebentando Soltou Fica mais longe Fica mais longe Fica mais longe Dá ré Dá ré Que esse guincho Pega até lá embaixo Que aí tem mais espaço Tá bom Tá bom Aí pode ir Boa Tá quase Tá quase A gente não tá nem se mexendo Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô vendo aqui Aí Aí Tá quase Tá quase Nossa Seu caminhão Tá fazendo Uma força Sim Sim Faz o seguinte Vem cá Sobe um pouquinho E dá uma ré Com tudo Tá ligado Tipo um empuxo Sim Acho que dá certo Aê Boa Tá quase Saindo É que tem uma pedra Que tá enroscando Soltou Pronto Isso 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 Meu motor Tá começando A ficar com defeito Você tá batendo Na pedra? Não Por que que tá Com defeito Então? Sei lá Agora bate na pedra Duas vezes Nossa Foi tentar guinchar Uma árvore ali Mas É tão Tem que me salvar Literalmente Tá indo? Tô Fazendo a força Opa 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 Tô Andando Tô Tá Tá Mais um pouquinho Só Acho que eu consigo Colocar as rodas No Pronto 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 Pode dar Ré Tá o seguinte Ah não Você não tem como Ah não Tem sim Tem como você dar a volta ali Ali por trás Pra você vir aqui Pelo meu outro lado Aqui Vou tentar O lado dessa pedra aí Isso 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 Aí eu boto o guincho Eu só desviro o caminhão Eu confio Eu confio Você fala da volta Isso Isso Também tem um caminhãozinho aí Não sei o que você tá vendo o caminho aqui Não, mas tudo bem Tem uma pedra Tem pedra aí? Ah, tem Foi mal É que não tava Fica longe Fica longe Dá ré Dá ré Tá Aê Deu 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 Botei o guincho Aí você vem tudo pra frente agora Vem o máximo que puder Tipo Encostar no meu caminhão Tá ligado E aí você dá ré com tudo Aê Vai Aí Tá indo Opa 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 Tá indo Boa Júri Boa Aí só falta eu capotar de novo aqui Né Pronto Dessa vez eu consegui acertar O lugar Team play Né Team play Isso aí Deixa eu ver se você vai conseguir passar Deixa eu ver se você vai conseguir passar Conseguiu? Tô tentando Nossa Meu motor tá Danificado Muito estreito cara Vamo É o osso aqui ó Eu botei de novo Empurra É o jeito né Que doideira Bom Tô 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 nas suas mãos aqui Literalmente Mas aqui tá muito apertado Pra poder puxar o guincho Deixa eu ver se tem algum guincho aqui Que eu posso usar Essas árvores aqui São muito fracas Pro peso do caminhão Nenhuma tá aguentando o guincho Eu não tenho espaço Pra poder passar pra você Não tem espaço? Não tem Pra guinchar Você fala? É Pra passar pro meu lado Eu vou tentar Peraí Não vai? Vai dando Vai dando porradinha Aí eu acho que Uma hora né Não tem que passar aqui Pelo esse cantinho não? Aqui? Então Não tem espaço Pra poder virar Rafa Bota a roda em cima da pedra Acho que vai É mais fácil Se você capotou Não Mas aí eu capotei Por causa da outra Por causa disso não Eu vi isso capotou Não Não nessa Quando você for passar aqui Do meu lado Entendeu? Só aqui no cantinho Você tá todo enganchado Não dá Eu tô Atolou? Não Não dá pra poder Passar por você Tá bem no caminho Não dá Olha o tamanho da minha máquina Olha o tamanho do espaço Pra poder virar Você vai ter que empurrar Botei o guinche em você aí Ah tá Tem que dar ré né Seus pneus não tão nem girando Tão sim Pra mim não tá girando direito não É Tão sim Você tava com o freio Você tá com o freio de mão puxado Agora que eu vi Por isso que eu tava aí Tenta dar uma porrada aí Pra ver agora Com o freio de mão não dá né Acho que agora você passa Nesse cantinho aqui Não é possível Aí Vou botar alguém de você Tá Pode ir Aí Aí Boa Vai você na frente agora Aqui é apertado hein Sim sim Tem uma ribanceira aqui do lado Mudei né Mudei né Enxergar melhor Vamos seguir a estrada dessa vez É aquela era a estrada Eita Aqui não tem Tem que resgatar aquele bichinho ali ó Vamos lá então Vai tô quase afundando velho Você não colocou snorkel né Putz grila Conseguiu Caraca É É Não tá bravo hein Sim Ô peste Oi Meu caminhão lutou pra passar ali Quem vai guinchar isso aí Eu não tenho guincho Tem sim Guincha 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 Estrelinha Aí você tem que chegar de ré nele né Pra ficar mais fácil Ativou né É Beleza Não peraí Que Aí agora foi Mas você deixou ele muito perto de você Ah não Tem que botar o guincho Pô Tem que botar o Tudo em cena Abre aí A setinha pra cima Que que sai guincho E pau na máquina Não precisa entrar dentro da missão não Entendeu Tá Tá Vai atolar não né Não Eu vou até te guinchar Quase que você fique preso Não sai da frente Eu tô na Tô na Tá no pique né É Sai da frente Tô acelerando Passa que dá Passa aí Passa aí Parece uma barata tonta Toda desgovernada Foi mal Porque eu não tô vendo muito a frente É que a porra do jogo não para de mudar a câmera Tem que ficar mudando no analógico É Tem que Ou bota a primeira pessoa Que aí ela fica o tempo todo Onde tem que ir Não sei Acho que é na fazenda né Deixa eu ver Qual é a missão Qual o nome da missão Eu vou lá saber É I'm sorry I don't speak I don't speak English Ok É pra trás É pra trás Ah não Não Tem um caminho aqui I don't speak English É Tem uma pessoa falando inglês no chat Mete um inglêsão bravo aí Eu não sei falar inglês Basicão Hello Nem o básico Pronto É Você tem que virar a esquerda aí Sua esquerda Tá vendo Isso Meu caminhão é mó forte Exatamente Tá atunado Deve tá né Ah Acho que Acho que Aprimorado sim Mas esse caminhão aqui Nunca me deixou na mão não Tá Hum Esse caminhão aqui Nunca me deixou na mão não É aquele antigo É É É um pod que você 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 não Você não É pra o extremo mesmo Sim O que aconteceu Cadê o caminhão cara Que você tá guichando Ah tá ali Não tinha visto Eu parei por causa que você Que você do nada Parou na minha frente Fiquei preso ali Aí reto Tem que ir reto só Pode ir na frente Ah não Tem aqui né Que eu sei o caminho É Cuidado que aqui escorrega Viu Escorrega Tá Tamo no asfalto Tamo no asfalto Tá você vindo lá Eita rodou Quase rodado hein Quase Aham Fez drift É literalmente Não Eu não falo inglês ok I'm from Brazilian Do you speak Brazilian Português Brazilian Pô do sol bonito cara Sim Pronto Você tem que largar aqui na frente Eu acho Acho que pra você aparece Fica na minha que ela aparece É Aê Ganhamos Ganhamos Missão cumprida Sim sim Eu sou bem de nível É legal Você também Aham É só vez agora Quem quer esse carro velho aqui Mas tá bom Vai Vou guinchar aí O carro tá todo rebocado Tudo errado também né O que? O carro tá parecendo que Será que as crianças Que amarram o carrinho No chão E saem andando Olha lá Olha lá Como é que ele tá indo Então Parece você Amarrou o carrinho Amarrou o carrinho Tá andando o carrinho O carro sai tudo capotado Ué Não é aqui não? Pelo bicho não Não entendi não Vou pegar esse carro aonde Eu nem sei Ué Você não pegou o carro? Aceitou a missão? Acho que não Tem que fazer a missão Não interessa Se você pegar o carro Tem que fazer a missão Com o carro Vê se você consegue Vai Você que guinchou o bagulho Tem que fazer a missão dele Eu não Eu não apertei a missão Ah não Apertei sim Mas não aparece nada Pra mim Tipo Que doideira Nossa Arregaçou o carro Vê Será que dá pra ligar ele ainda? Acabou o trair Nossa Fiquei com duas rodinhas Vem cá Vem cá Vem cá Dá a volta Pra você ver Eu não posso nem mover Não Do outro lado aqui Como é que tá a roda Caraca Que doideira Que doideira Também é que absurdo Olha que massa Tô vendo Achou que eu ia atolar né Atolar não É ficar preso Tomar É Eu achei Ai Tomei dano Do que? Vou mudar de carro Bora mudar de carro Ah tô com um carro bom aqui Por que eu vou aqui mudar? É que tem um melhor aqui Melhor não É porque É mais ou menos Não vou ficar com ele aqui mesmo Ah você pegou o Bartzik né? Eu nem lembro o nome não Mas é um carro É um caminhão muito bom Você pegou o Bartzik ou a Zove Iceberg? É o que? Parece um 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 trem Parece um trem? É Parece um trem Olha a live que você vai saber caramba Uma caixa de câmbio Olha a live Peraí Tô mexendo aqui no meu carro né Diferente de você eu gosto De um Apetricho Será que eu gosto de apetricho? É que eu não quero mexer com isso agora Quero só jogar Eu só quero estar dentro do jogo E divertir Jogar com o que tem Cadê você? Eu tô aqui na garagem Ué Nossa Você resgatou o carro? Uhum Onde vai pra resgatar mesmo? Setinha pra cima Tô aqui Nossa que legal Cadê o resto do caminhão? Não tem Oxi Vou guardar ele Vou pegar outro Tá Eu vou no banheiro Já volto Tchau 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 E aí 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 E aí